Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não me encara Você acha cara, mas não me para Tá cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas eu cheio de história e de porém Viro covarde, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Você não me encara, se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei Tô preparada pra atacar Quando o grave bater eu vou quicar Na sua cara Vou jogar, vou jogar, ah, ah E rebolar, ah, ah Aqui eu tô linda, bairro pra atacar Doida, bairro pra atacar Na boca linda, livre, leve e solta Doida pra beijar Na boca linda, livre, leve e solta Aqui eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Você prepara, mas não dispara Bem na sua cara Você repara, mas não me encara Bem na sua cara Você me acha o cara, mas não me para Bem na sua cara Você me acha o cara, mas não me para Bem na sua cara Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Você não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Eu não sou mulher de aturar 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 E aí